Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero ensinar para vocês digamos que é uma técnica, talvez, que vai fazer com que você chegue nesse lugar que você busca tanto seja no setor financeiro, amoroso, o que quer que seja que você acredita que você está muito distante de chegar onde você gostaria, mas eu vou te mostrar que tudo é possível desde que a gente sintonize a fé e desde que a gente, mesmo com o nosso ego, as nossas limitações racionais, a gente use quem nós somos aqui nessa parte humana a nosso favor. Vamos lá? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Adriana, sou terapeuta floral, especialista também em registros acásticos e estamos iniciando agora em setembro um processo divino onde a gente vai receber um registro acástico, ou seja, uma mensagem do nosso eu superior por dia durante todo o mês de setembro para a gente sintonizar a energia da gratidão e vai ser uma divisão de águas nas nossas vidas e hoje é o último dia de inscrição, tá bom? Mas eu já quero aproveitar esse tema da gratidão que é justamente disso que a gente vai falar no vídeo de hoje e eu tenho certeza que se você começar a aplicar isso agora na sua vida, em pouquíssimo tempo você vai ver o resultado e o resultado disso vai te alimentar e alimentar e alimentar e mais rápido do que você imagina você vai olhar para trás e vai falar, abençoado foi o dia que eu comecei a fazer essa sugestão e depois você volta aqui e me conta nos comentários das suas transformações porque isso vai estimular as pessoas a realizarem sonhos assim como você que eu tenho certeza absoluta que você vai ser um exemplo para muita gente vamos lá gente, então né, falando em gratidão né, desse mês em comemoração agora o mês de setembro que é o mês que a gente vai dedicar todo o nosso trabalho aqui para isso mas é algo que é tão simples, mas é tão poderoso mas que a gente no nosso momento de desespero não pratica de jeito nenhum que é como diz o título aqui, a gente agradece o mínimo para ter o máximo mas antes de eu explicar para vocês como que a gente vai fazer isso eu quero deixar uma coisa bem clara, tá e esteja aqui com a sua postura bem madura e bem evoluída para ouvir esse recado, tá bom a gente agradece o mínimo por ter o mínimo e daí a gente percebe que tem o máximo e daí é claro que a gente atrai mais e mais até esse máximo que talvez na tua percepção seja inatingível ou seja muito difícil, tá por que que eu estou trazendo essa mensagem antes da gente começar a trabalhar? porque eu não quero que esse vídeo tenha uma cara de magia milagrosa da gente burlando as leis do universo, não é nada disso, né quem me acompanha mais tempo sabe muito bem disso eu sou professora, além de ser terapeuta, sou ser humana como todos nós aqui e eu acredito que a gente precise ter autonomia por isso que eu gosto de explicar os pormenores por isso que eu gosto de explicar para você por que que essa técnica funciona por que que é interessante a gente pensar dessa forma para que quando você for aplicar na sua vida você entenda esse mecanismo e use do seu jeito e aplique em todos os setores da sua vida para que você acesse esses resultados, tá bom? então por que que a gente precisa agradecer o mínimo para ter o máximo? vamos supor que você tem uma dívida muito grande para pagar e o teu desejo é pagar de uma vez para você se livrar dela o quanto antes, né? e aí, quando a gente tem uma situação dessa a gente costuma meter os pés pelas mãos, né? a gente é 8,80 então aconteceu uma coisa ou eu me dei conta que eu cheguei nesse estado e nessa dívida ou nesse compromisso muito alto que eu não estou conseguindo honrar com ele e daí? aí a gente começa a jogar na loto, né? e gente, nada do que eu estou falando aqui eu sou contra, tá? pelo amor de Deus, joga na loto tem muita gente que ganha na loto eu mesma, né? já ganhei na loto uns tempos atrás não o grande prêmio já contei para vocês várias vezes e foi justamente com esse princípio, tá? eu vou contar já para vocês mas, enfim a gente começa a fazer um monte de coisa louca, né? pegar um empréstimo grande para cobrir um outro e começa a fazer uns movimentos sem pensar na arte do desespero no 8,80 se a minha dor é grande eu preciso, né? de um sossega leão isso tem te ajudado genuinamente? tem dado resultado? acredito que não, né? claro, salvo algumas exceções não digo que não pode acontecer um grande milagre pode, né? mas na maioria das vezes a gente precisa aprender a sintonizar a energia da gratidão a energia, ou qualquer energia mais elevada quem acompanha a doutora Tânia os Abraham Hicks essa história da lei da atração a gente sabe que a gente manifesta aquilo que a gente está vibrando ou seja, se eu estou bem se eu estou feliz se eu estou em paz eu manifesto uma vida que tenha acontecimentos nesse sentido, né? agora, se eu estou desesperado não é muito mais difícil que a gente acesse os milagres que sim estão às nossas disposições mas será que se eu estiver nessa energia de pressa de medo de desespero de ansiedade que é o que acontece naturalmente com a gente, né? diante de um cenário preocupante a gente vai sentir essas emoções em primeira instância não estou dizendo que nós não vamos mas meus amados nós somos adultos nós somos seres humanos com um espírito gigante a gente estuda muito o autoconhecimento para ter conhecimento em algum momento a gente precisa aplicar isso então sim diante de um cenário preocupante eu vou ter sentimentos preocupantes mas as minhas atitudes precisam me levar para outro lugar os meus pensamentos precisam me ajudar precisam ser uma contribuição para que através dos meus sentimentos eu possa começar a emanar um outro tipo de energia e aí entra a gratidão pelo mínimo e a gente consegue o mínimo e o mínimo e mais um pouquinho do mínimo vou contar para vocês a história de quando eu ganhei na Loto quem me acompanha faz tempo já sabe dessa história mas vamos lá só para entrar no contexto lá por 2006 2007 eu fiz um consórcio com o meu companheiro que a gente queria comprar o nosso primeiro apartamento para ir morar juntos nosso salário não era grandes coisas ele trabalhava com TI mas estava no comecinho da carreira e eu era professora também com salário bem baixinho mas a gente queria ir morar juntos a gente estava vendo o preço de aluguel e a gente constatou que se a gente fizesse um consórcio o valor da parcela ia ser bem menor do que o valor de um aluguel então a gente achou que aquilo ia ser um bom movimento para a gente só que aí eu vendi meu carro ele lá pegou os dinheirinhos que ele tinha guardado e aí a gente estava usando aquele dinheiro para dar de lance para pegar a nossa carta de crédito e aí passava um mês passava outro mês e passava outro mês e a gente dava o lance com todo o dinheiro que a gente tinha e não era o suficiente outras pessoas davam lances maiores pegavam a carta de crédito e a gente estava lá mês a mês esperando um milagre acontecer e foi nessa época que eu conheci o livro do segredo comecei a aplicar tudo que eu sabia sobre lei da atração e gente começaram a acontecer pequenas coisas mas eram assim muito mágicas e é esse exemplo que eu quero trazer para vocês e como eu disse usem isso para qualquer setor da vida de vocês eu estou falando da parte financeira mas vocês podem usar isso para encontrar um amor para conseguir engravidar para conseguir se recolocar no mercado de trabalho o que quer que seja tá bom para que o teu negócio comece a dar resultado a gente precisa agradecer o mínimo do mínimo e a cada pequena vitória a cada pequena a cada pequeno passo que a gente vê adiante a gente precisa agradecer muito e sentir aquilo com muito carinho genuíno mesmo que num primeiro momento a gente ache pouco putz mas só isso eu preciso de muito mais respira tá tudo bem que você pensou isso instintivamente mas começa a se educar começa a se educar para entender ok, foi pouco eu preciso mais mas eu quero agradecer por isso eu quero ver valor nisso sabe então eu lembro que uma vez eu achei dinheiro na rua eu fazia a pós-graduação lá na Liberdade né quem conhece São Paulo sabe na FMU e aí eu e uma amiga minha super míope que não viu nada ela né mas eu não tenho nada nos meus olhos eu vi um bolo de dinheiro rodando no chão gente se alguém me conta essa história eu vou falar nossa como gente eu juro gente eu juro por Deus na Avenida Liberdade em São Paulo de noite eu vi um bolo de dinheiro no chão eu falei não não é possível gente era na época eu acho que devia ser um equivalente a uns 100 reais e naquela época gente 2006 2007 era muito dinheiro era muito dinheiro eu falei meu Deus do céu como que eu achei esse dinheiro na rua num primeiro momento eu fiquei culpada né eu falei caramba alguém perdeu esse dinheiro mas assim um bolo de dinheiro no meio da rua como é que eu vou achar o dono daquilo né se fosse um cheque se fosse uma carteira mas não era um bolo de dinheiro e aí eu ganhei duas vezes seguidas na quadra da quina na época a gente deu uns 80 reais tá de novo 80 reais em 2005 era bastante dinheiro tá enfim e o que que eu entendia né e hoje eu enxergo com muita clareza isso tudo gente aquilo eram sinais que eu estava no caminho certo aqueles 80 reais dando lance no meu consórcio fez com que eu pegasse minha carta de crédito naquele mês não mas eu tenho certeza que juntando né de essa energia de gratidão essa energia dessa percepção que eu tava meu Deus eu tô no caminho certo meu Deus olha só tô achando dinheiro na rua meu Deus que emoção gostosa ganhar na né que seja um prêmio mínimo mas eu ganhei na loto cara é muito 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 surreal então cada vez que eu ficava super empolgada acontecia alguma coisa o meu companheiro ganhava um bônus no trabalho que a gente eu não tava esperando a mãe dele ajudava né com o dinheirinho que tava entrando lá e aí devagarinho né calhou que a gente deu um lance e naquele mês não é que a gente tinha ganhado uma bolada pra dar o lance e ganhar a carta de crédito ganhar não né pegar a carta de crédito a gente simplesmente os outros participantes não deram lance aquele mês e o nosso lance deu certo então né gente me arrepia de lembrar sabe então o que que eu tenho como proposta pra vocês tá independente se você tem uma dívida independente se o que você quer comprar tá muito distante do que você tem condições hoje de grão em grão a galinha enche o papo e é verdade só que se a gente só enxerga né o último degrau da escada a gente fica nesse ponto estagnado por que que muitas vezes a gente não consegue mudar a nossa vida porque a gente tem essa petulância né essa essa ansiedade essa imaturidade de querer dar um salto muito grande né outro ditado a gente não dá um passo maior do que a perna mas não é nesse sentido limitado da coisa é no sentido inteligente e é no sentido espiritual também então se eu não consigo agradecer uma moeda que eu achei na rua se eu acho aquilo pouco gente que energia que eu tô emanando pro mundo para e pensa sabe aí eu quero pagar de uma vez para seja humilde você não tem condição de pagar de uma vez então volta pro lugar que você tá e agradece o mínimo que bom que você conseguiu esse empréstimo que bom que você conseguiu sei lá o que que você tá aí né de olho ai eu não consigo encontrar o amor da minha vida mas poxa se encontrou alguém legal no restaurante né você conheceu um amigo né que valeu a pena ter conhecido agradece agradece essa pessoa nova que tá na tua vida agradece essa possibilidade você tá sendo simpática com as pessoas na rua você tá dando bom dia genuinamente com carinho com coração ou você tá sempre desconfiada das pessoas sempre achando que homem não presta ou que mulher não presta cuidado com a tua energia se você não agradece o mínimo se você não vê valor e beleza no mínimo passinho que tá na tua frente vai ser muito difícil você chegar onde você tá não por nada mas é porque você tá quilômetros de distância se você não dá um passo de cada vez você nunca vai chegar no fim da estrada vocês percebem meus queridos então o exercício que eu proponho é a partir de agora tá nesse setor começa num setor só da vida tá a não ser que você queira fazer tudo de uma vez e você dê conta tá ótimo é uma é uma lei da vida se a gente conseguir sintonizar com isso mas é uma proposta simples pega essa questão pega esse setor da tua vida que você queria que tudo tivesse resolvido hoje mas você sabe que você não tem condição de resolver tudo de uma vez então começa qual é o passinho que você pode dar hoje e começa sempre com a gratidão sempre agradecendo nossa que bom eu tô com a conta negativa mas que bom que o banco me libera um crédito aqui né porque senão talvez nem comida eu não ia ter na minha geladeira então a conta tá negativa tô no cheque especial ai mas que bom que tem comida na minha geladeira que bom que o banco libera esse crédito aqui pra mim que eu vou dar um jeito de pagar né ai eu precisava de 10 serviços né 10 produtos vendidos esse mês pra fechar as contas tá bom você teve um cliente que foi muito gentil com você que foi muito gostoso trabalhar com ele agradece ah mas é só um cliente que bom se você trata esse cliente com amor se você faz o que você tem que fazer com amor esse cliente vai te indicar pra mais 10 pessoas e ai você vai ter intuição talvez pra arrumar um outro meio de receber dinheiro né ah mas eu queria tanto que meu filho dormisse a noite inteira queria tanto que minha filha tivesse mais educação ok se o seu filho essa noite dormiu um minuto a mais agradece teu filho tem saúde agradece você tem a possibilidade de estar com seu filho agradece ah tua filha tá muito mal criada ou tá muito sei lá o que tá observa o teu comportamento que bom que bom que eu tô percebendo isso que bom que eu posso mudar uma coisa ou outra será que eu posso ser mais carinhosa com meu adolescente com a minha filha com a minha filha adulta quem quer que seja será que eu posso movimentar alguma coisa será que eu posso agradecer pela saúde pela vida pela inteligência dessa criatura sabe então agradeça o mínimo e ai você vai ver pequenas mudanças tá de novo não vai se atropelando não tá bom pequenas mudanças ai Dri eu tava agradecendo tanto ai meu filho começou a acordar de novo ai eu tava agradecendo tanto ai minha filha depois de 10 dias ficou mal criada ai Dri eu tava com 10 clientes novos e hoje 5 desmarcaram tá tudo bem é o que acontece a gente não tá num mundo completamente linear continue 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 isso não é motivo pra você desanimar isso não é motivo pra você desistir mostra a tua maturidade mostra a tua espiritualidade na perseverança na maturidade de agradecer mesmo quando há um declínio porque isso é normal é humano para de ser 880 que se não dá sempre certo você emburra né e fica de bico com o mundo criança tem direito de fazer isso né porque eles não sabem manejar os sentimentos agora nós adultos nós temos obrigação de aplicar nossa sabedoria na prática então se tiver uma queda se as coisas não acontecendo do jeito que você quer respira levanta a sacola de apoio e dá volta por cima e continua continua a gente pode desanimar dá uma sentada vai tomar um banho quente tô olhando aqui pro meu chuveiro respira de novo e vai e vai a tua perseverança ela vai te trazer milagres nessa jornada pode ter certeza disso tá bom e se você quiser ajuda pra se sustentar nessa energia se você quiser ajuda pra ativar essa energia é exatamente isso que a gente vai fazer no mês de setembro tá bom então agora dia primeiro a gente começa já começou né porque já tem vários exercícios pra quem tá no grupo mas oficialmente a partir do dia primeiro de setembro a gente começa a receber os registros acásticos e as orientações que vem diretamente do nosso eu superior sobre como a gente vive uma vida de plena gratidão e todas as consequências que uma vida em plena gratidão pode nos proporcionar imagina você vibrando nas frequências mais elevadas tudo que você espera já tá pronto pra você receber e é isso que a gente vai fazer né pra quem acompanha os Abraham Hicks a doutora Tânia que eu sei que muitos de vocês acompanham os Abraham Hicks falam né que a gente precisa tá no passo 3 pra receber que no passo 1 é o momento que a gente tá pedindo pelas nossas conquistas o passo 2 é Deus respondendo que sim imediatamente e quando que a gente recebe quando a gente fica receptivo ou seja quando a gente consegue vibrar em frequências elevadas e é isso que a gente vai fazer agora no mês de setembro o mês inteiro todo santo dia recebendo esse estímulo você acha que sua vida não vai mudar? claro que vai tá bom? então eu espero vocês é só acessar adrianassouza.com.br e clicar naquela margarida amarela linda maravilhosa pra você começar a fazer parte do grupo da gratidão e aqui embaixo tem um link direto que fica mais fácil de você acessar lembrando que as inscrições vão só até hoje tá bom? então a gente se vê no dia primeiro pra começar esse trabalho maravilhoso independente de você fazer parte do grupo ou não eu tenho certeza que esse vídeo pode transformar a sua vida se você começar a praticar hoje depois você me conta aqui nos comentários os resultados maravilhosos que você teve tá bom? um beijo e a gente vai se falando tchau, tchau tchau